Olha, um homem e uma mulher foram encontrados mortos na cidade de Brusque e a gente vai conversar ao vivo com a repórter Juliana Senne. Ela tem mais informações sobre o caso. Olá Juliana, boa tarde. Olá Graciliano, boa tarde a todos. Pois é, o Paulo César Werner de 45 anos de idade, a esposa dele Tatiana e Jacques Gonçalves de 19 anos de idade foram encontrados hoje de manhã, por volta das 7h30 da manhã, no bairro Limeira, no acesso a um residencial, esse bairro que fica na cidade de Brusque. De acordo com o delegado de divisão de investigações criminais da DIC da cidade, o Alex Bonfim Reis, os corpos foram encontrados a 25 metros de distância. Por isso não dá para dizer que os dois foram executados juntos. Pelo contrário, o que dizem é que o homem foi executado primeiro e depois a mulher. O caso está sendo investigado pela DIC, ainda não se sabe o que motivou. Claro que há muitas especulações, mas por enquanto nada confirmado, nenhum suspeito também apontado ainda pela polícia, mas o caso continua sendo investigado e dependendo aí também de testemunhas que possam contribuir com a polícia. O que a gente sabe é que o Werner, né, que acabou morrendo, ele tinha diversas passagens pela polícia por crimes como violência doméstica, furto e também posse de drogas. Agora o caso está sendo apurado, aquela região ali, ela foi isolada, a polícia militar foi avisada desse caso por vizinhos que ouviram o barulho aí de tiros, né, e chegaram lá por volta da uma e meia da manhã, não encontraram os corpos porque estava muito escuro e foram encontrar essas duas pessoas já mortas no começo da manhã. Infelizmente, uma notícia triste aí porque a gente sabe que o número de homicídios por esse começo do ano já é bastante grande aqui na nossa região, né, Graciliana e Bruna. Voltamos com vocês.